A Bíblia Sagrada, Versão Almeida Século 21, Livro do Profeta Miqués, Capítulo 1. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqués, Morastita, durante os reinados de Jotão, Acásia e Ezequias, reis de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Por isso lamentarei e plantearei, andarei descalço e despido, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não conteis isso em Gat, não choreis em Aco, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passem vergonhosa nudez, ó moradora de Safir, a moradora de Zanã não saiu, o pranto de Bet e Zéu tomará a vossa morada, pois a moradora de Marote espera amiciosamente pelo bem, pois a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. A tu cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laquiz, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel partiram de ti. Por isso darás presentes de despedida a Morezet e Gat, as casas de Aqizib se tornarão em engano para os reis de Israel. Ó moradora de Maressa, ainda trarei a ti aquele que te possuirá, a glória de Israel irá até Adulão. Apara o cabelo e rapa a cabeça por causa dos filhos nos quais tens prazer, aumenta a tua calvície como a águia, porque serão levados de ti para o cativeiro. Capítulo 2 Aí daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama. Quando o raio dia, o executam, pois tem poder para isso. Eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando uma desgraça contra esta família, da qual não livrareis o vosso pescoço, e não andareis com arrogância, pois o tempo será de desgraça. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós e se levantará um triste pranto, estamos inteiramente destruídos. Ele troca a porção do meu povo, como ele a retira de mim. Reparte os nossos campos entre os rebeldes. Portanto, tu não terás quem reparta a terra por sortes na comunidade do Senhor. Eles dizem, não pregueis. Não pregareis tais coisas. A vergonha não nos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que se dirá? O Espírito do Senhor tem se irritado? São estas as suas obras? Não é verdade que as minhas palavras fazem bem ao que anda corretamente. Mas há pouco tempo o meu povo se levantou como um inimigo. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes, como homens contrários à guerra. Arrancais das suas casas agradáveis as mulheres do meu povo. Tirais a minha glória dos seus filhinhos para sempre. Levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição. Destruição enorme. Se algum homem que pratica a falsidade mentir, dizendo, profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte. Esse será o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo. Ó Jacó, por certo congregarei o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos. Como ovelhas no corral. Como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o senhor à sua frente. Capítulo 3 Eu disse, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois conhecedores da justiça. Vós, que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmagais os ossos, e os repartis em pedaços como para panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao senhor, mas ela não lhes responderá. Ele esconderá seu rosto deles naquele tempo, por causa da maldade que eles têm cometido. Assim diz o senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam, paz, enquanto tenho que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel, o seu pecado. Ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando-se-ão com sangue e Jerusalém com o mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa, como uma elevação coberta de mato. Capítulo 4 Ele voltará aos israelitas. Ele permanecerá e cuidará do povo, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Ele será a nossa paz. Quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito comandantes. Eles destruirão a terra da Síria pela espada, e a terra de Nimrod dentro de suas portas. Assim ele nos livrará da Síria, quando esta invadir nossa terra e entrar em nosso território. O remanescente de Jacó estará entre muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como chuviscos sobre a relva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas, o qual as pisará e despedaçará quando passar, sem que ninguém as livre. A tua mão será exaltada sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Arrancarei os teus ídolos e as tuas colunas do meio de ti, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Arrancarei os teus postos sagrados do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor me vingarei das nações que não obedeceram. Capítulo 6 Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó povo meu, que é que te fiz? Em que te ofendi? Responde-me. Eu te tirei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Jogal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus e Celso. Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano. O Senhor se agradaria com milhares de carneiros, ou com dez mil rebeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e quem é sábio temerá o teu nome. Escutai, ó tribos e assembleia da cidade. Por acaso ainda há tesouros de impiedade na casa do ímpio. E o ifa falsificado, que é detestável. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças falsas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa. Portanto, eu também te enfraquecerei, te ferindo e destruindo por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te saciarás, e sempre terás fome. Acumularás os teus bens, mas nada guardarás, e aquilo que guardares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite, pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porque tendes obedecido aos estatutos de honria todas as obras da casa de Acabe e undais nos conselhos deles. Portanto, farei de vós uma ruína e dos vossos habitantes um desprezo. Assim trarei sobre vós a vergonha do meu povo. Capítulo 7 Aí de mim, porque estou como quem colhe as frutas do verão, como os que rebuscam na vinha. Não há caixa de uvas para comer, nem figo novo que tanto desejo. O homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno, os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. O melhor deles é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo. Agora começará a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizeis até para aquela que vos abraça. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele. Até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e ficará coberta de confusão. Ela, que me disse, onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. É dia de reedificar os teus muros. Naquele dia o teu território será expandido amplamente. Naquele dia virão a te da Síria e das cidades do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à ruína por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Conduze com a tua var o teu povo, o rebanho da tua herança, que habita sós no bosque, no meio do Carmelo. Recebam cuidado em Bazan e Gileade, como nos dias antigos. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e se envergonharão, por causa de todo o seu poder. Purão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais rastejantes da terra. Sairão tremendo dos seus esconderijos, virão ao Senhor, nosso Deus, com pavor e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão. Conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial. Tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas. Especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez tem como intuito, igualmente ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Solideu glória. Solideu glória. Solideu glória. Solideu glória. A CIDADE NO BRASIL